Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Quão mais grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar O quê? Nem mesmo o céu, nem as estrelas E o mesmo mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como mais grande o meu amor Por você O meu amor De novo vai, assim O meu amor E aí? Não é maior que o meu amor 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 Não é maior que o meu amor